Então vamos lá minha gente, segundo momento, segunda parcela Vamos trazer o microfone aqui pra perto que o áudio esses dias o vídeo que gravamos fora do estúdio I aqui deu uma diferença de áudio e aí vocês puderam entender aquilo que eu falo sempre a importância que tem, o principal aspecto de um vídeo por paradoxal que pareça é justamente o áudio Acabei de falar sobre a situação do mercado, o quadro geral do mercado a situação dramática que o mercado brasileiro porque é assim, nós precisamos levar em consideração você que me assiste, que faz parte de um público muito seleto muito diferenciado, você precisa entender essa rede de processos essa cadeia, essa reação em cadeia, chain reaction, como diria Filipão que está acontecendo no Brasil e os impactos, fortíssimos impactos que isso tem Então quando nós levamos em conta que há uma dificuldade de abastecimento de determinados insumos pra fabricação de automóvel, que algumas indústrias estão enfrentando severas dificuldades na obtenção de matéria-prima, quando você considera um mercado que não está comprador por N razões que a gente ficaria aqui 3 horas explicando eu acredito que pra você que me assiste não há necessidade de ser tão didático assim mercado não está comprador, o crédito não está acessível e as perspectivas, o momento pede uma cautela muito grande então tudo isso somado os preços, evidente o dólar, que é um balizador fundamental sempre foi num país atrasado como esse, onde grande parte então, grande parte dessa cadeia produtiva depende de peças que são importadas que vem de fora e isso impacta negativamente os preços no momento onde o dólar oscila aí entre 5 e 20, 5 e 50 então é óbvio que o cenário é bastante desfavorável e nós temos aí a retirada de uma grande, de uma das camisas que envergam varal a retirada da Ford isso tem impactos significativos nessa cadeia como um todo tanto porque assim, quando a Mercedes sinaliza a retirada da sua linha de produção local a Mercedes impacta muito pouco o mercado Mercedes tem ficado fora do top 15, você sabe disso Mercedes está especificamente em 17º está atrás da Citroën nem Citroën nem Mercedes vão aparecer mas eu digo aqui a Citroën é a 16ª, a Mercedes é a 17ª então quando uma dessas marcas sai de cena o impacto real é pequeno o número de pessoas afetadas tanto operários, sistemistas distribuidores, reparadores independentes o número de pessoas diretamente afetadas é pequeno agora quando você tem uma Ford saindo da produção local não se esqueça a Ford não está se ausentando está se retirando do país ela sinaliza que a produção local acabou e que continua em alguns modelos sendo continuada no país vizinho para você ver como são as coisas então dentro desse cenário e ao contrário do que algumas pessoas que evidentemente a gente já falou aqui e não vai ficar repetindo que tentam pintar um cenário são, como diz o outro são as polianas ou é aquela galera que o Titanic está afundando e os caras estão tocando violino você tem que ser realista dentro do cenário e eu fico muito feliz porque eu bati um papo outro dia com um dos nossos assinantes você que ainda não assinou está aí, seja membro do Clube MJG planos a partir de R$7,99 mensais dinheiro de você comprar um pão de queijo e você pode estar por dentro de todos os conteúdos exclusivos dá uma olhada no vídeo você que ainda não é, claro dá uma olhada no vídeo de explicação que você vai entender melhor então é assim quando nós temos uma massa que gosta de ouvir balelas mas que são balelas agradáveis aos seus ouvidos evidentemente essa massa vai ter pavor do que a gente faz aqui porque o que nós fazemos nesse espaço nada mais é do que expor as entranhas do mercado nacional e quase sempre seja um animal o que for você mostrar as entranhas não é uma imagem muito bonita então muita gente vai preferir ficar vendo babaquices e aliás eu acho maravilhoso que essas pessoas façam isso elas tem mais a que fazer isso mesmo e não ficar aqui porque aqui exige um... não é por nada não, sabe? mas aqui exige um certo patamar de raciocínio e de tranquilidade mental também e que no Brasil no mundo nesse momento tão dramático é difícil você manter a serenidade muita gente está pirando com tudo que está acontecendo mas para a gente debater aqui precisa de um certo não é bem por aí que a banda toca então nós dividimos temos o quadro das 15 principais montadoras em volume de emplacamentos em duas telas a primeira tela com as 10 principais que não houve ainda alteração nesse grupo das 10 mais e não se esqueça que a partir do momento em que a Ford não tiver estoques isso porque muita gente não consegue entender a dinâmica do mercado por mais simples que ela seja então por que a Ford Marcelo está aparecendo ali em sétimo lugar à frente da Renault se ela já nesse exato momento ela já interrompeu a produção local então o Ka e o EcoSport Ka, Ka Sedan e EcoSport que são três dos quatro principais produtos best seller da Ford no país por que ela continua tão bem classificada porque existe uma coisa chamada estoque então quando a montadora coloca os seus operários em férias coletivas em lay off o que for ou mesmo quando ela fecha as portas ela manteve um estoque aí vai depender da situação da marca do momento em que isso acontece tem aí estoque para 10 15 30 dias cada um fala uma coisa e essa não é uma informação relevante para ser bastante sincero mas o que acontece o anúncio foi feito na terça-feira dia 12 né nós refletimos aqui os resultados até o dia 15 que foi anteontem sexta-feira então este placar é praticamente imune a essa informação a partir do levantamento final do mês de janeiro aí sim os números da Ford vão refletir aquilo que ela começa dentro desse cenário e que vai haver um fechamento em massa de distribuidores há quem diga que dos quase 300 atuais a Ford vai manter aí algo entre 100 e 120 concessionários evidentemente o seu público muda drasticamente daqui pra frente então naquela linha do que eu falei são todos os impactos que o mercado todas as agressões vamos dizer assim que o mercado automobilístico brasileiro recebe mas pra que os números reflitam certas coisas é preciso dar tempo ao tempo o levantamento final de janeiro já vai dar alguma noção em relação a queda mas provavelmente o de fevereiro o final de fevereiro já é um levantamento que vai refletir com muita clareza qual é a nova realidade da Ford Brasil que é rodapé dessa tela ou se inserir quem diria apenas na outra tela que vem do 11º ao 15º lugar começamos 2021 com uma dança das cadeiras gigantesca lá na frente a Fiat que liderou por 3 parciais e fechou em 3º ela começa na liderança ainda fruto de um resultado retumbante da estradinha a Volkswagen sobe para o 2º lugar e a GM Chevrolet cai cai sem paraquedas da liderança inclusive da liderança do Power Ranking que obviamente não manteve nessa parcial isso é elementar para um 3º lugar então percentuais 18 para Fiat folgada na frente Volkswagen em 2º com 16,8 e Chevrolet em 3º com 16,5 quer dizer 51,3% do mercado na mão das 3 grandes já foi muito maior esse predomínio mas continua sendo digno de registro em 4º lugar Hyundai consolidando aquilo que foi seu resultado do ano passado então ela se aproxima dos 9% 4º quarto lugar muito tranquila Jeep você vai entender no vídeo dos modelos o que aconteceu com a dupla da Jeep e empolgação a parte que muita gente vai ter é preciso lembrar algumas coisas dentro do universo crossover dentro do universo PCD as novidades terríveis novidades que vem acontecendo mas a Jeep coloca os seus dois modelos entre os 10 mais e com o resultado desse óbvio quinta colocada quase 8% à frente da Toyota a Toyota permanece sendo uma marca que vive um momento frustrante no Brasil essa é a realidade apenas aí sexta colocada com 6,9 aí você tem a Ford que está num momento muito específico sétima colocada com 6,3 onde ela não vai permanecer e blá 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 a gente já gravou dois conteúdos sobre a Ford essa semana acho que são bem esclarecedores quem assistiu aliás muito obrigado foram vídeos de grande sucesso para os nossos padrões atuais e eu fiquei muito satisfeito porque o meu público mais uma vez respondeu da maneira como eu esperava Renault você vê mesmo a Ford num momento fraco fraquíssimo a Renault não conseguiu na parcial é óbvio até a Honda especificamente deve deve terminar aliás até a Renault é certeza e a Honda pode terminar janeiro na frente da Ford com esse impacto inicial que aconteceu a repercussão altamente negativa influenciando negócios inclusive que já estavam pré-acertados a Ford pode terminar em oitavo talvez em nono décimo não acredito porque a Nissan não é próprio da Nissan inclusive no momento péssimo que vem o Kicks não é provável que a Nissan tenha força o bastante para retirar aí nós estamos falando 3 mil carros em se tratando de Nissan é pouco provável então Renault fraquíssima Honda decepcionante mais uma vez decepcionando e a Honda tem uma situação muito clara para resolver muito clara ou vai atualizar esse portfólio lá para março abril com novidades verdadeiramente importantes e úteis para o consumidor brasileiro ou a Honda está fora da parada a Nissan com 2,6 ainda está à frente mas a gente vai mostrar agora aquilo que eu falo já há algum tempo que a Kaoa Chery vem aí subindo e subindo e subindo a Peugeot ainda no momento circunstancial nesse grupo onde as vezes detalhes fazem toda a diferença e falarmos de 200 carros no universo de marcas onde por exemplo a Volvo vem aí em 15º com 401 emplacamentos é óbvio que quando você considera que o Peugeot 208 está com resultados muito acima do que ele próprio conseguia um tempo atrás evidentemente isso justifica a Peugeot se colocar em 12º não é algo que dentro de 3 ou 4 meses eu poderia cravar que isso vai se manter dessa forma apesar da Mitsubishi ser uma marca de nicho ter um público fiel mas um público pequeno não é provável que a Peugeot mantenha o 12º lugar de qualquer maneira louvável para o momento atual e ainda que isso represente 50% menos olha a reviravolta do mercado brasileiro as francesas que estão aqui há tanto tempo a única francesa que aparece no nosso ranking ela tem 50% menos emplacamentos do que a Caoa Chery do Brasil então reflete uma marca que vem crescendo vem se desenvolvendo vem se fortalecendo tem tudo para em 2021 brigar porque é a nova realidade da Ford brigar ao longo do ano 2021 ainda que essas unidades de K K Sedan e EcoSport reflitam quando a gente terminar o ano que está começando quando a gente terminar e a gente falar de repente de uma diferença de 5 7 8 mil unidades você vai entender a favor da Ford no acumulado você vai entender o quanto foi importante para esses números que a Ford ainda tivesse esse estoque residual dos seus modelos de volume ok gente então esse é o ranking das 15 principais marcas em atividade no Brasil daqui a pouco eu volto com o ranking dos 30 carros que mais emplacaram algumas surpresas muito legais para a gente debater um grande abraço e até e o o Obrigado.